E aí galera Macedei, tudo bom? Pra quem não conhece, se inscreva aí embaixo no botão Zé Vermelho e se junte a galera Macedei, tá? E não esqueça de ativar o sininho. Eu sou daqui do Arajeira Certo Espírito Santo. Se quiser conhecer mais a oficina mais, pesquise no Google. Galera, o seguinte, eu vou com uma dica rápida pra vocês aqui, seu filtro de ar tá sujando demais, principalmente motor, motor AT de tatu, power, oito válvulas, tá? Do Gol, da linha Gol. Tá sujando muito de óleo, acumulando muito óleo. Eu vou dar uma dica pra vocês o seguinte, o que acontece, ó? Por exemplo, aqui é o suspiro, ela chama e a fumaça saindo aqui, ó. Tá saindo a fumaça. O que acontece? Aqui embaixo, nessa mangueira aqui, ela sai um rabicho, tá vendo? Um rabichozinho aqui ó, sai aqui ó. O que que acontece? Verifica se essa, se tem aqui embaixo aqui ó, tem um ar aqui que puxa aqui ó, aqui embaixo aqui ó. Ó. Tá puxando um ar. Se tiver entupida, olha só, eu vou encaixar, vocês vão observar o seguinte, vai parar a fumaça. Olha lá, parou. Vazou. Vou soltar de novo. Vazou. Vou encaixar aqui ó, ó. Vou encaixar, ó. Observe que eu tô com a mão aqui ó. Vou encaixar, sumiu a fumaça. Essa fumaça é um vapor de óleo. Ela vai aqui ó, acumula muito filtro. Se tiver entupido lá, não vai... A fumaça, ela vai chegar até aqui em cima. Aí vai acumular no filtro, ela vai formar aquele óleo, aquele repregnário de óleo. Então, pra você não ter esse problema, verifica aqui ó, no pé da injeção aqui embaixo, se tá entupido ou se tá desconectado, ó. Se tiver desconectado ou entupido, vai sair essa fumaça aí ó, que vocês estão vendo aí ó. Deixa eu colocar na posição que dá pra ver mais ó. Tá vendo a fumaça, agora eu vou encaixar. Vou encaixar de novo lá embaixo, ó. A posição dela, encaixou ó. Pronto, acabou. Aí o que é que você vai evitar de formar aquela... Aquela pasta aqui em cima da... Aqui em cima no filtro. O filtro fica aqui em cima aqui. Se tiver sujando seu filtro, há outro detalhe também. Exatamente. Ou a mangueira tá entupida ou isso aqui ó, não tem... Tem que puxar a água. Aquela parte ali ó. Puxar a água. Igual aqui, tá puxando o ar. Entrou a ventoinha aí. Então galera, fica a dica aí. Se tiver sujando muito seu óleo, muito óleo, muito óleo não, filtro de óleo, observa se tá entupido aqui ó. Aqui embaixo aqui, no pé do... No pé do corpo borboleta aqui ó. Tem uma mangueirinha que sai aqui, tá? Observa isso. Aí você observa também se tá saindo essa fumaça. Igual agora que ele por exemplo não tá. Aí não vai sujar seu filtro, tá? Então galera, respondi aí a galera macedei porque fala sem pergunta se suja, se tá muito molhado. Suja um pouquinho, mas não muito óleo. Acumula de óleo porque tá entupido lá. Então fica a dica. Fica com Deus pra postar o vídeo na oficina macedei. Galera, não esquece do like. Valeu. Até o próximo vídeo aí. Valeu, tchau. 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 Tchau.